Vejam pessoal, hoje vamos passar pela hora da verdade, teste de fogo, teste até o talo, como vocês queiram, o inversor Sumri SP3200. É um inversor híbrido, barato, entre aspas, que promete entregar 3kW ou 3200V Ampere VA. Esse híbrido se conecta a um banco de baterias de 24V, nesse caso aqui a gente vai utilizar um banco de 24V por 206Ah de lítio, ferro e fosfato, LifePell 4, banco bem dimensionado aqui com a BMS de 200A. Para a proteção do nosso sistema a gente está passando a BMS por um fusível de atuação de corrente contínua aqui de 200A, está alimentando este barramento e do barramento a gente vem com esses cabos aqui, até sobredimensionados para esse inversor. O fabricante, se eu não me engano, pede aqui no manual de 14 a 16mm, depois eu vejo se eu tiro uma foto aqui do manual que eu já dei uma olhada e coloco aí na tela. E a gente colocou aqui cabos, o maior que a gente conseguiu encaixar, coloquei cabos de 25mm de qualidade aqui boa, cabo de marca, entrou no limite aqui, não deu para botar 35mm, mas o fabricante pediu bem menos. Se eu não me engano, 14mm, ou no máximo 16mm. Como eu disse, já vou colocar aí uma fotozinha do manual. Para que fique tudo ok, a gente colocou aqui fios de 2,5mm na saída, tomada de 20A, ligamos ao aterramento aqui do sistema, no terminal de aterramento, tudo como manda o figurino. Passamos aqui a saída por um wattímetro, voltímetro, amperímetro AC, que vai fazer a medição aí do consumo. Veio aqui para essa tomada tripla de 20A, onde a gente vai ligar duas supercargas, um fogão de indução de 2000W, 2000W a 2200W, mais uma resistência que promete entregar aqui, uma resistência de aquecimento, em torno de 2000W. Um pouco mais, um pouco menos. Ou seja, a gente tem como ajustar aqui para passar dos 3000W prometidos. E a gente vai ver se esse inversor entrega ou não. Coloquei no fusível, porque se tiver qualquer problema, explodir aqui os MOSFETs, a gente tem, além da possibilidade da BMS cortar, também o fusível de proteção, porque é muita corrente circulando no sistema, então a gente tem que estar protegido. Vamos trabalhar também com esse osciloscópio, com uma tomada também na saída desse inversor, para verificar, à medida que a gente for puxando, exigindo carga do inversor, a gente vai ver se a onda sofre deformações severas e antes mesmo vamos ver a questão das harmônicas. A gente fez um vídeo de apresentação alguns dias atrás e já foi notado aí regularidade na forma de onda e presença de harmônica. A gente vai conferir mais ainda. Como a gente tinha ligado a alimentação dele na fonte de bancada, aí alguém poderia dizer, ah, essa interferência é porque está ligado na fonte de bancada. Então, para dirimir qualquer dúvida, nós colocamos aqui direto agora no banco de baterias, não podia ser diferente. Para dar esses 3000W, um inversor de 24V, vai puxar mais ou menos aí até 125A de um banco de 24V. Como esse aí está com uma tensão maior, ele tende a puxar um pouquinho menos de corrente. Estamos aí com as baterias em 98%, 26.9. Nosso teste também vai contar com super alicate de amperímetro DC, para a gente medir aí a corrente no momento das cargas. E vamos testar aí para passar para vocês o que esse chume aqui, o Sunri, vai entregar verdadeiramente para vocês. Sem amor, sem fã clube, vamos a um teste real desse inversor. Vamos agora começar nosso teste ligando, primeiramente, nosso inversor. Vamos lá. Inversor ligado aí ao banco de 25,6V, popular 24V, 206A. Lembrando que a WMS vai para o fusível, vai para o barramento. Depois do barramento, retorna aqui a entrada do inversor. Nós configuramos aqui para a saída 220V. Ele veio com 230V e 50Hz. A gente deixou ajustado para 220V, que é a tensão normal aí desses equipamentos. E 60Hz a frequência aqui do Brasil. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Já tem alimentação saindo aqui no voltímetro, wattímetro. Está dando 219V. 59,96Hz. Pertinho dos 60Hz. Vamos aqui ver. Vamos ligar, na verdade, o disjuntor para alimentar a tomada. Alimentou a tomada, veio aqui para o osciloscópio. Veja. A ponteira do osciloscópio está pegando essa tomadinha que vem aqui na tomada. Vou tirar aqui para vocês verificarem. Vejam. O osciloscópio. Vou puxar aqui, se perder o sinal. Vou conectar aqui na tomada. Sinalzinho vindo diretamente do inversor. E a gente vai dar uma analisada aqui. Antes de ligar a carga, só dando uma aceleradazinha aqui na frequência, vamos ver as harmônicas dela. Esse inversor, ele se mostra um inversor com harmônicas. Aqui tem a fundamental e já mais duas harmônicas. É o inversor com a onda um pouquinho suja, viu? Vamos só ajustar aqui. Deixar aqui centralizada. E mais uma vez. Veja aí a presença de harmônicas aqui na saída C do inversor. Vamos agora deixar aqui a ondinha quieta. A tensão real, 229. Frequência aí, 60Hz. Para, na hora de ligar a carga, a gente vê. Vamos ligar o alicate amperímetro DC na escala aqui de 1.000 amperes. Deixa eu zerar aqui o alicate. Vamos zerar aqui. Zeramos. Colocamos aqui. A gente tem consumo invasivo de 1.3 amperes. Vamos colocar ele para registrar o pico de corrente. Mas nesse momento, vamos deixar aqui afastadinho. 1,3 amperes o consumo invasivo. Vamos começar a despejar potência aqui no inversor. Vamos começar com o quê? Com a resistência. Vamos colocar aqui a resistência já na saída da tomada. E vamos ficar de olho também na forma de onda. Despejando potência. Temos aqui 1.760 watts. O alicate deixei em uma resolução menor. Eu vou botar aqui de volta para os 1.000 amperes. Vamos aqui. Deixei aqui o máximo. Consumindo 73 amperes. Entregando 1.754. Já está aqui. E a onda, por enquanto, ok. Vamos dar uma olhada aqui no painel do inversor. Ele mostra aqui 1.75 kilowatts. Bateria indicando 25 volts. 58% da carga do inversor. 60 hertz. Saída 220. Não tem placa solar ligada. Só está direto no banco de baterias. E consumindo 74 amperes aqui. Bem próximo ao que diz o alicate indicando 73. Agora nós vamos colocar mais carga. Vamos ligar nosso fogão de indução. Ligamos aí o fogão de indução. E vamos ligar geralmente ele na potência 5. E vamos olhar o consumo. Vamos aqui. Ligamos nosso fogão. Potência 5. 2.800. 2.900 watts. 127 amperes. 132 aqui no inversor. 2.900 watts. Bem próximo à potência máxima aqui indicada. Vamos dar uma olhadinha aqui. 2.89 kilowatts. 95 da saída load. É a carga dele. E a onda aqui não teve deformação. Vamos chegar nos 3.000 watts. Potência 6. Chegamos aí o 2.987. Potência 7. Passou de 3.000 watts. O inversor começou a apitar. 105 da saída load. Vamos baixar para o 6. Baixamos para o 6. Voltamos para 2.985 watts. Continua alarmando. Voltou aí. Quando a gente baixou a potência. Ele voltou ao normal. Mas vamos subir aí. Mais um pontinho. E vamos ver quanto tempo ele fica. Acima dos 3.000 watts. Vamos para a água aqui. Já está fervendo. 142 amperes. 2.988, 90. Bem próximo à potência máxima. Vamos verificando aqui. 137 amperes. No alicate está dando 142. Na BMS. 145. Bem próximo ao alicate. No inversor. 2.96 kilowatts. E vamos subir agora. Novamente para mais dos 3 kilowatts. Estamos aí. A questão de 10.11 watts. Da potência principal. Logo após. Vamos ver se a gente tira a tampa. E fazer a medição de temperatura. Daquele dissipador de calor central. Que está aqui. Como ele tem a capa plástica. Ele vai continuar direcionando o vento. Pelas ventoinhas. E não vai prejudicar muito. Vamos agora. Subir mais uma vez. Para a potência 7. Passamos aí. De 3.177 watts. Indicando que está acima da potência máxima. Que é 3 kilowatts. E vamos aguardar ele desligar. Vamos ver mais ou menos quantos segundos. Ele funcionando aí. Com potência a mais do que é programado. Tem um inversor de 3 kilowatts. 3.200 VA. Que entregou a potência prometida. Vamos aqui ver. Se ele vai ficar por um minuto. Ou mais. Estamos falando de 3.180 watts. Fogão de indução aqui. Já formando bolha. A água aqui na resistência. Já fervendo. Com 3.000 watts. Empregando aqui. Uma onda limpa. Não está deformada. E vamos olhar a harmônica. A harmônica continua lá. Não tivemos melhoria da harmônica. Mas não temos a deformação maior da onda. Isso é muito bom. Manteve a onda senoidal pura no talo. Da potência. E ele já vai aí fazer o que? Próximo a um minuto. Na potência máxima. E ainda não entrou em proteção. Vamos verificar qual tempo o ar que está saindo já bem quente nas ventoinhas. Dissipando muito calor. E depois vamos fazer a medição da temperatura interna. Está indicando aqui que está acima da potência permitida. 3.17 kilowatts. Mais de um minuto e ele não desligou. Eu não sei se essa proteção dele é mais de um minuto. Vou verificar aqui. Ou se ele é programado para trabalhar com um pouco mais da potência. Como está com em torno de 5, 4 a 5% da potência prometida. Ele ainda não desligou. Vamos subir mais um pouquinho para o próximo nível. Para passar dos 10% a mais na potência. Para ver se ele desliga. Chegamos aí 3.278. 150 amperes. E ele ainda está funcionando. 3.250 watts. Está com cheiro forte aqui. De componente aquecido. Cheiro de esmalte queimado. Eu vou reduzir aqui para verificar. Deixa eu só verificar aqui. Forçamos bastante ele. Chegamos a 3.200 watts. Vamos subir novamente. 7. 8. 3.280 watts. Já passou aí. Na casa quase 10%. Chegando aí próximo aos 3.300 watts. Seria 10% a mais do que é programado para funcionar. A água já ferveu aqui. O fogão também. Bastante potência. Nosso banco de baterias Live Pro 4. Trabalhando aí tranquilamente também. Muito bom. A entrega de potência desse inversor. Vamos aqui reduzir. Ou vamos ferver mais um pouquinho. Vamos forçar mais a barra. Vamos colocar aqui na potência 9. Potência 9. 3.300 watts. Mesmo botando na potência 9. A gente viu que cai a tensão. E ele não passa mais disso. Vamos desligar aqui. Entrou em proteção. Logo após a gente desligar a carga. Ele entrou em proteção. Forçamos aí a barra. Chegamos aos 3.300 watts. Chegamos ao pico. O alicate registrou aqui o pico. De 153 amperes. Não é o que está usando agora. Agora estamos com 5.1 amperes. Eu não sei se ele danificou. Ele está indicando que está com consumo de 5 amperes. Vamos desligar aqui. E ver se ele volta. Vamos aguardar. Vamos desligando aqui o disjuntor. Já desliguei. Mas ele continua apitando. E está com uma corrente de consumo de 4 amperes. Mais ou menos aí uns 4 amperes. Ou 26 volts. Quase 100 watts de consumo. E agora ele desliga. Após passar de 3.300 watts. Ele desligou. Com um consumo ainda de 3. Agora zerou. 3.4 amperes. Vamos religar. Para ver se ele volta ao normal. Depois desse super teste de potência. Vamos lá. Vamos ligar. Ele já tirou a falta. Vamos ver. Está na sua rotina normal. E parece não ter tido nenhum dano. Já chegou tensão aqui no vatímetro AC. Vamos desligar aqui essa resistência. Para a gente testar novamente. Vamos ligar o disjuntor. Para mandar tensão aqui para as tomadas e para o osciloscópio. Vejamos. Mandamos aí tensão para as tomadas. O fogão entrou em stand-by. A resistência está desligada. E vamos já colocar potência de novo. Para ver se está tudo ok. Resistência ligada. 1.700 watts. Já está fervendo aqui. Vamos ligar o fogão de novo. Potência 5. Já fomos para 2.900. Potência 6. Novamente. 2.990. Potência 7. 3.170 watts mais ou menos. A partir de 3.000 watts ele começa a alertar. Mas até 3.200. Ficou funcionando aí por mais de um minuto. Quando a gente jogou nos 3.300. Ele ainda funcionou um tempinho. E depois entrou em proteção. Ou seja. No teste de potência. Esse inversor da Shunri. Esse modelo aqui. Da Shunri. Foi aprovado no teste de potência. Entregou os 3.000 watts. Vamos desconectar aqui. A tomada da resistência. Automaticamente ele diminuiu o consumo. E vai sair aí da falta. Da falha. E já voltou ao normal. Muita corrente passou por esses cabos aqui. 153 amperes. 3.300 chegou antes de desarmar. Ou seja. Entregou a potência prometida. De 3.000 watts. 3.200 VA. Então no teste de potência. O Shunri. O Shunri. Entregou o que prometia. Só na qualidade de onda e de harmônica. Que ele ficou um pouquinho a desejar. Agora vamos fazer em breve. Outros testes com motores. E ar-condicionados com esse inversor. Chegou. 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 O teste de fogo do Shunri aqui no canal. Gostou do vídeo? Taca o like. Taca o like. Taca o like. Não se esquece. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Recebe as notificações. Para participar do salve. Aqui com a galera. Não deixe de dar o like não. Rapaz. Foi trabalho. Vamos comprar esse bicho. Pagar em 10 prestação. Na promoção aí do Ali. Fazer esse teste. Tirar os cabos do off-grid. Montar aqui. Tudo dá um trabalho da gota. Então. O mínimo que a gente peça aí. Dá o like. Compartilha com os amigos. Dá essa força para o canal. E. Vocês viram aí. Que quando a gente desligou o bichão. Ele ficou ainda funcionando. Durante um tempo. Quase um minuto aí. Porque. Estava muito quente. Então. O sistema. Mesmo você desligando ali. No disjuntor dele. Ele continua mantendo. As ventoinhas ligadas. Durante um tempo ali. Apitando. Para baixar a temperatura. Porque é extrema. O vento saindo muito. Muito quente. Então. Se ele desligasse ali. As ventoinhas. A temperatura daqueles transistores. Ali naquele dissipador. Ia subir. Poderia. Aí danificar. Então. Ele continua ali. Refrigerando. Refrigerando. Quando baixa. Aí ele. Se desliga por completo. É um sistema de proteção. Aí dos inversores. Quando atinge uma temperatura. Muito elevada. E no geral. O chume. Me surpreendeu. No teste de potência. Prometeu 3 kilowatts. Chegamos a 3 mil. Quase 3 e 300. 10 por cento. Aí a mais. Não sei por quanto minuto. Ia funcionar. Tanto é que. Quando chegou nesse limite. Ele desligou. Mas entregou. Funcionou. Ponto positivo para o chume. Na entrega de potência. Já saiu na frente. Aí de um bocado. E. A sua questão principal. Aí. É melhorar a qualidade. De onda e harmônica. As harmônicas. Interferem em muitos aparelhos. Principalmente aí. Computador. TV. Tem computador. Que você tenta iniciar. Quando tem muita harmônica no inversor. E ele fica dando erro. Você pensa que é um problema. Na fonte do computador. Um erro no computador. Mas aí você tira do inversor. Coloca na rede da concessionária. E liga. Normalmente. Então. Quando tem muita harmônica. Tem alguns probleminhas. Com eletrônicos mais sensíveis. Mas. Tirando isso. E também. Essa é uma das linhas. Se eu não me engano. Mais simples. E mais antiga dela. Se melhorou nas próximas. Quem sabe. A gente testa aí. Um mais novo. Agora não. Porque ainda tem que pagar esse. Aí se melhorar. Fica bacana. Com a potência. E uma qualidade. De onda. Sem as tanto de harmônica. Lá em cima. No espectro da onda. Quer comprar seus inversores híbridos. Com estoque no Brasil. Estou deixando aí. O primeiro link. No comentário fixado. E na descrição do vídeo. Para você verificar os melhores modelos. Para montar seu off grid. E também não deixe de participar. Do sorteio das estações de energia solar portáteis. Aqui do canal. Seja inscrito no canal. Se torne membro. Depois vá lá na assinatura. No post do sorteio. Escolha sua centena. E participe. Esse ano aí. Mais quatro estações. Um agora em abril. Já está já fechando a lista. Do mês de abril. Para esse sorteio. E depois. Mais outras estações. E quem sabe aí. Para os membros dinossauros. Aqueles com mais de um ano. Um ano e pouco. Fazer um sorteio de um hibridozinho. Vou pensar aí. Esse chume. Outro aí. Bacana. Um bem melhor. Para os membros do canal. Os dinossauros. Aqueles com assinatura. Mais de um ano. Os cababon nível raro. Vamos pensar nisso tudo. Mas vamos ver agora o salve ligeirinho. Nosso amigo. Luiz Henrique. Via mão. Rio Grande do Sul. Nosso amigo. Mário Minhajá. Da região de Sanda. Macaé. No Rio de Janeiro. Nosso amigo. Antônio Carlos. Lá de Saquarena. No Rio de Janeiro. Sérgio Ferreira. Olha ele. Olha ele. Tribabó. São Gonçalo. Rio de Janeiro. Nossa amiga. E nosso amigo. Ronan de Planaltina. No Distrito Federal. Em breve. Muito mais vídeos. Mais aula aqui no canal. Estamos aproveitando aí. Para mostrar esses produtos. E testar. Para os amigos.